Algo muito sério me chega agora aqui às mãos, por isso que quando aconteceu a notícia do acidente, eu fiz um comentário no Instagram da Rainha Matos, que deu a notícia em primeira mão. Eu falei, gente, que estranho, como é que cai do barco? Isso tem que ser investigado. Não, em momento nenhum eu quis dar a conotação de maldade cometida por alguém, não, muito pelo contrário. Ninguém vai entrar em alto mar querendo procurar a morte ou colocando em risco alguns dos seus. Mas a marinha tem que investigar, sim, com rigor, para saber as condições em que tudo aconteceu, para que outros se previnam se algo surpreendente ocorreu naquele mar. E o documento que eu tenho aqui em mãos, assinado pelo delegado, o doutor Vanderlei, que após ouvir, atenção para essa notícia divulgada agora, após ouvir atentamente o depoimento do dono da marinha, ou seja, vem para mim, por favor, o dono do local onde o barco foi retirado e lançado ao mar, a oitiva, então, desse senhor, Lenildo da Ressurreição Oliveira Carvalho, 51 anos. Ele, portanto, é o dono da marinha, dono da marina, ele foi ouvido pelo delegado, vou até falar o nome completo do delegado aqui, que está indiciando o Jorge Sestini, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, baseado nos primeiros depoimentos e também nos primeiros documentos. Ainda faltam laudos conclusivos. É o delegado Vanderlei Almeida Filho. Aqui a nossa produção me separou algumas partes, olha. A oitiva de Lenildo Ressurreição Oliveira Carvalho, de 51 anos, trouxe seguros subsídios que permitem concluir pela responsabilização criminal de Jorge Nogueira Sestini. Lenildo é proprietário da Lemar Garagem Náutica. Segundo Lenildo, Jorge foi advertido verbalmente para se cautelar, pois iria entrar um noroeste no sábado ou domingo, ou seja, a mudança climática, o mau tempo. Na tarde do dia do fato, Lenildo repassou a Jorge, via WhatsApp, mensagem recebida de outra embarcação noticiando o mau tempo pelos lados de Itanhaém, Litoral Sul de São Paulo, na qual advertia, está indo na direção de vocês, abriguem-se, vem para mim, por favor. Portanto, o dono da marinha notificou o Jorge, que era o responsável pelo barco onde ele estava com a mulher, de que o mau tempo estava em direção a eles. Jorge acusou o recebimento das mensagens de alertas 3h44 da tarde, por meio de mensagem de áudio. Vislumbra-se com clareza a incidência da conduta culposa de Jorge Nogueira Sestini, sabedor do mau tempo que assolava naquele momento a região, especialmente para quem se encontrava a bordo de embarcações. Vem para mim, por favor. O que o delegado está querendo dizer? Que o Jorge, ele assumiu o risco de ficar no barco, de continuar dentro do barco, mesmo com aviso de alerta por parte do dono da Lemar Garagem. Ele foi expressamente advertido a esse respeito e resolveu por lançar-se ao mar, não providenciando ao menos que a vítima, Carolina Bittencourt, utilizasse um colete salva-vidas. Determino, diz o delegado, que seja expedida a carta precatória com o gênero de São Paulo para o interrogatório e formal indiciamento de Jorge Nogueira, em curso nas penas dos artigos, do artigo 121 do Código Penal. Deverá ele, continua o delegado, deverá ele, na oportunidade e caso não faça a opção de permanecer calado, responder ao questionário subscrito que seguirá em anexo. Portanto, a polícia de São Paulo vem para cá, Percy, conclui que o marido deve ser indiciado. Gente, é óbvio, se você está responsável por uma embarcação, está sendo avisado e dá ciência de que o mau tempo está vindo, foi exaustivamente alertado para os moradores da região, a tempestade que chegava, eu imaginei que por algum momento, como comentei no dia em que ela foi encontrada morta, que a polícia iria investigar. É claro que ele jamais queria que acontecesse isso com a mulher, mas para a polícia ele assumiu o risco.